Senhoras e senhores, o passo e a música que vocês elegeram do momento S2 Coraçãozinho Pulsante pra vocês Tô trazendo novidade para É um aquecimento novo Enfim você passar de praça, o jogo vai começar Se prepare pra fazer, bota a mão e a gulunga Chama-me o swing, vai! Oh! 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 Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se você enquenta Fica 30 segundos pra te chamar no sonho e vai! Pois senta, senta, senta... Serta, senta, 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 senta A fase 3 é mais difícil, eu vou te dizer falar Você vai mexer a bunda e a chama não sumiu e vai Vai mexer a bunda e bate Fecha a bunda e bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Aí, mulher, eu vou dizer pra você Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo de pila Deixa eu mandar um sonho, vai Vem ter a bunda e tem, tem, tem Igor Gravações.net Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Pra mostrar que essa é a música do povo Eu queria a galera que sabe dançar o passo Aqui em cima com a gente, pra dançar com a gente, meninas Podem subir, vem, vem fazer com a gente Sobe aqui, mulher, sobe aqui A noite é de vocês Permitam ser felizes Todo mundo aqui, várias gostosas Vem, 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 vem Aí, vai Bota a mão ao grudar E chama a dança Vem, 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 vem Vamos partir pra fase 2, eu quero ver se você é ganho Fica 30 segundos pra te dar um certo Senta, 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 chama da sua Senta, 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 senta Cês tão dá pra limite A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é, você vai mexer a dura A chuva lá, mulher, vai Gostosinho feito mel, gostosinho, vai Oi, mexe, chama da sua Oi, mexe a puta e bate o pé Oi, mexe a puta, que é isso, mulher Você é aliciante Lucas, gravações Chegou a fase final Oi, mexe a puta, que é isso, mulher Pra você vencer o jogo em Pina Chora Vem Pina, pune, 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 pune